Bom dia gente, hoje estou aqui na praia do Cruzeiro no centro de Ubatuba, ali onde tem o farolzinho da barra O lugar é gostosinho para visitar também, o pessoal deve estar pescando esse horário lá E eu vou começar o dia aqui tomando um café numa loja que eu gosto bastante E parei aqui para admirar essa paisagem bonita O tempo deu uma firmada por aqui, para quem pretende viajar ao Ubatuba, pelo menos não está aquela chuva constante A chuva sempre vai ter, principalmente no verão, aquela famosa chuva de verão Mas pela manhã aqui o solzinho está aparecendo E aqui é onde era a antiga feirinha de artesanato, era bem nesse espaço aqui Tinha aqueles todos brancos, e agora ela mudou né, ela foi lá, para o lado de lá, para o final da avenida Eu mostrei aqui esse dia, para quem está acompanhando Agora é uma construção permanente né, eram umas lonas né Agora não, agora é uma construção de alvenaria lá E ficou lá definitivamente né Um lugar gostoso aqui, onde eu vou ali gente ó Tem um shoppingzinho chamado Fluir Ali tem uma cafeteria ali, padaria, cafeteria Legal para quem fica hospedado nessa região aqui do centro, que a hospedagem não tem café da manhã Vocês virem tomar um café aqui Que é gostoso hein, o que eles fornecem lá E a gente vai lá E aqui é a avenida Hiperoígue né Que está em obras ó Aqui Diz que colocou rede de esgoto aqui A obra, diz a Sabesp que é uma obra para esgoto né Para coletar mais regiões aqui da cidade E aí está meio caótica aqui O trânsito né Porque ficou uma via só E a gente vai lá, tomar um cafezinho Bem aqui ó, chama-se café com leite Não é com leite não, é com leite Que seria a leite a proprietária né O café com a leite, muito legal o nome Ó gente, tem muitos doces e salgados Eu gosto desse coração aqui ó A Cláudia gosta desse aqui ó É um italianinho Ele vem recheado ali Ele esquenta né, esse queijo todo derrete Esse aqui também é muito bom Enroladinho E aqui também tem tortinhas doces Se alguém vir, pede esse aqui ó Tortinha caristária, muito gostosa Tem pães artesanais ali também Loja lindinha né gente Aí tem um espacinho aqui ó De frente para o mar gostoso né Vou mostrar o preço do café da manhã Para vocês gente ó Pão na chapa 6 Pão com ovo 6 Ovo mexido 8 Dá para vocês verem né Para não ficar lendo tudo Vamos lá Vamos lá Vamos lá pedi um desse aqui, um roll, né, que tem calabresa e o tamanho do lanche da Cláudia o que é esse lanche? é tipo um misto com creme branco, presunto, queijo nossa, tá bonito, olha aí eu pedi um cappuccino gelado também pra acompanhar aqui o lanchinho no café da manhã e bora e olha que graça esse cappuccino, gente, muito carinho, né as tortas aqui também são maravilhosas, peguei essa daqui hoje cada dia tem uma diferente, aí você chegar aqui e comer com os olhos, né isso aqui parece que tá uma delícia, olha o recheio, tá escorrendo chocolate ali gente, é isso, tomei um cafezinho aqui agora eu vou no mercado fazer compra, porque a cidade aliviou o trânsito, né e eu consegui vir aqui, eu vou no Tenda que é o mercado que eu costumo ir fechou? a gente aparece por aí bora chefa